Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta e hoje estou diretamente da Galápagos Spoiler Fest com Adê, diretor de marketing estratégia da Galápagos aqui no Brasil. Como é que você está, Adê? Beleza? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui nesse canal global. E esse evento é incrível, né cara? 400 pessoas aqui, uma galera veio assistir as novidades dos próximos seis meses de lançamento lá. E assim, falando em lançamento, falando em novidade, daqui algumas semanas teremos o lançamento de Altered no Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque canal aqui de card game. Eu tive a oportunidade nessa última semana de experimentar o jogo em primeira mão lá no Covil da Galápagos, quem não viu lá no Instagram dá um pulinho lá no Diário Plano em Alta que vocês vão gostar muito. E obviamente, cara, muita gente aqui do canal já, a galera que acompanha o trabalho, mandando perguntas, eu tenho minhas dúvidas também e queria saber de você. Primeiramente, cara, se você pudesse resumir para a galera o que é o Altered, qual que é a visão de estratégia dele vindo para o Brasil? Como é que está a visão de vocês sobre o jogo aqui no Brasil? Legal, legal. O Altered, a gente lançou o Star Wars Unlimited, então é difícil não falar dos dois meio juntos, né? Mas ele é completamente diferente em muitas coisas. Muito. Então, acho que primeiro começa que quando a gente trouxe o Star Wars Unlimited, tinha muita pergunta de, ah, mas vai trazer, vai abandonar, Galápagos não trabalha TCG. E, na verdade, a gente desde aquela época começou a falar sobre uma frente TCG e a gente ia começar a trabalhar como pilar. O Star Wars Unlimited, ele é o cara do início nosso, né? Mas o Magic, a gente já estava distribuindo o Magic, já fazia 21 anos. Game Genic, a gente só vinha crescendo, abraçando tudo isso. E o Altered agora é o caçulinha que vem para completar isso. No Altered, você não vai ver essa movimentação maluca que teve o Star Wars Unlimited. Sim. Porque ele tem muita coisa nova. Ele é sobre inovação, é. É um jeito diferente de jogar, é um jeito diferente de colecionar as cartas. Sim. É um jeito diferente de trocar as cartas. Até a gente teve muita dúvida lá no encontro sobre o QR Code, mas eu posso passar a carta? Se eu usar uma carta igual... Não, mas a carta é igual, mas tem QR Code diferente, né? Diferente, é. Então, a gente até falou sobre fases, né? A gente está numa fase agora de introdução do produto. Então, é apresentar o produto para as lojas, para o mercado, para depois entrar na parte de torneio competitivo. Aí se assemelha muito ao que aconteceu com Unlimited. Sim. Um primeiro ano de introdução, um segundo ano competitivo, mas pesado mesmo. Boa. Falando sobre lojas, como que está o interesse? Porque assim, eu sei que o Unlimited veio um pouco mais... Uma vaçaladora ali. É. Então, a galera... Assim, é... Pô, muita mensagem da galera dizendo que, pô, queria estar jogando, sei lá, no Nordeste, no centro do país, em várias outras praças que não as principais, os centros, né? As lojas estão se colocando, assim, interessadas no Outred? Como é que está isso? Elas estão se colocando muito interessadas, né? Inclusive, acho que novos TCGs têm provocado nas lojas um interesse de... Não, eu quero experimentar. Um cantinho aqui eu acho que eu quero testar. Coisa que, sei lá, cinco anos atrás não era tão aberto assim, sabe? É... Mas o Outred, ele... Ele... A gente se preparou, talvez, mundialmente melhor pro Outred, porque ele está tendo um arco de evolução até desde a parte de impressão, que a galera está muito interessada em saber como é que vai ser isso aí. É... Tem muito detalhe que ele vem sendo lapidado. O Unlimited, a gente está sabendo que a gente ia lançar há anos atrás. Então, tinha... Ele foi a primeira coisa, né? E mundialmente, ele era o primeiro e era o que mais explodiu, né? E ele se aproveita também de muitas... Muitas... Muita situação de... Que já era sucesso no Magic, que já era sucesso nos card games. Sim, sim, sim. O Outred vem muito novo, né? Então, por isso que o Unlimited foi tão avassalador, por isso que o estoque não deu, não durou, né? A gente já sabia que não ia dar pra espalhar pelo Brasil um display por loja. Se fosse um display por loja, dá pra lutar no Brasil inteiro. Pro Outred, o mundo está melhor preparado, né? E ele vem meses depois do Unlimited. Sim, sim. E isso é legal, porque assim... Só dando um disclaimer rápido pra galera, né? Como a Defo falou, cada carta é única, tem o seu QR Code. Você vai ter a carta na sua coleção digital, no seu perfil digital. Independente do que acontecer com a cartinha física. E você vai poder mandar imprimir as cartas a partir da sua coleção em diversos lugares que vão ter pelo mundo. Eu sei que vocês vão perguntar sobre quando vai chegar aí nos comentários. Só que a gente não tem essa data ainda e, obviamente, quando a gente tiver qualquer tipo de noção de uma chegada de algo aqui no Brasil, eles vão ser os primeiros a se saberem, né? É, exato. Acho que a parte da impressão chama muita atenção, porque ela é muito diferente. As pessoas não estão acostumadas com tamanha facilidade, tamanha inovação. Mas, ao mesmo tempo, o Outred funciona sem impressão. Sim. Então, a impressão vem pra levar o jogo pra um outro nível. Acho que isso ficou um recado muito claro lá na Gen Con, né? Porque a gente participou de draft, a gente viu a experiência do jogo, que ele tinha de detalhe ali. E aí teve muita situação assim da gente, ah, agora eu tô enxergando o que vai dar, no que vai dar, né? E a impressão, ela vem como um nível avançado disso, né? E não como um viabilizador, ah, o jogo só funciona se der pra imprimir. Perfeito. E quando vier, vai explodir, né? Isso é muito importante a galera entender, né? Que não é, precisa dar impressão pro jogo funciona só. Não, ele tá quebrado, né? Não é uma mecânica impressionante. Ele vai ter produtos, como que tá sendo os produtos? Eu sei que já tem os decks pré-montados, os starter decks, né? São oito. São os starters e os displays. São dois tipos de produtos. Perfeito. E aí a galera vai poder adquirir esses produtos na loja. Exato. E vão ter suas cartinhas físicas ali, colecionar, como qualquer outro card game. Essa etapa da impressão é uma etapa a parte, uma etapa a mais. Exato. Falando sobre Gen Con, cara, como que foi a sua impressão da galera lá, da comunidade, jogando Outred? É, pra gente, até na Galápagos mesmo, a gente não tinha tido acesso ao produto até a Gen Con. Sim. Você jogou lá pela primeira vez? Não, eu já tinha jogado o demo. O demo que a gente jogou, eu já tinha jogado. Mas o demo é um deck pré-montado. Sim, sim. E a gente jogou o draft lá, né? E no draft você pode montar com três cores. Aham. E no demo você entra a sua cor da sua casa. Você abrir o booster e começar a ter essa experiência da Hara. A Hara é diferente no Outred. Ela não é simplesmente uma carta rara. Sim. Ela é a versão de uma carta comum, rara, né? Com status diferentes. Sim. Então, o lance de você fazer isso no draft, de repente apareceu uma única, todo mundo parava pra aplaudir. E aí vinha, que engraçado, quem é que vinha os fãs ver qual que era a única? Vinha a galera do Outred mesmo. Aham. Deixa eu ver o que saiu aqui, porque é único. Sim. Então, vinha o diretor de marketing, deixa eu dar uma olhada aqui, o que tem de único, né? Isso é muito legal, essa coisa da descoberta rola o tempo todo no Outred. Pô, muito legal. Eu tô curiosíssimo, porque assim, eu amo fazer unboxing e, cara, meu sonho... O unboxing vai ser completo. É... Tem que segurar o dedo no QR Code, mas acho que vai ser diferente de... Você não vai falar assim, ah, veio um Ganesha aqui. Sim. Que tipo de Ganesha veio? Viu um Ganesha único? O que ele tem de diferente? É... Ó, infelizmente, eu não vou fazer unboxing ao vivo. Ao vivo eu não vou fazer unboxing, mas vou gravar bonitinho, subir no canal. E tomara que em breve tenhamos aí vários unboxings pra vocês. Só que agora eu vou trazer pergunta da galera, dos apoiadores do Diário Planinauta, da galera que acompanha o canal lá no Instagram. E assim, o Fire Blast, grande camarada aí, perguntou se vai ter algum evento ou campanha especial pro lançamento aqui no Brasil. É, a gente aproveitou muito da Gen Con e desse arco, Gen Con Spoiler Fest, lançamento, pra fazer o aquecimento pra isso. Aham. Até porque vocês devem ter percebido que teve muito silêncio até a Gen Con, né? Teve todo um... O lançamento do Outred estava atrelado ao Kickstarter. Sim, sim. Então foi dado muita atenção a entregar o Kickstarter antes de começar a fazer o barulho. Perfeito. Que pra um TCG não é muito normal, né? Você começa a fazer muito barulho um ano antes, né? Aham, sim, sim. Então, teve o barulho, mas é diferente o barulho de você, por exemplo, mandar um display pra um criador de conteúdo fazer um conteúdo. Aham. E a gente vai ter isso meio que junto do lançamento. Sim, sim. No próprio Unlimited, com toda a limitação que a gente teve, a gente precisou fazer isso um mês antes. Aham. Então, a campanha de lançamento, ela tá muito focada em ter feito isso na Gen Con, estar fazendo isso no Spoiler Fest e agora ter criação de conteúdo bem próxima do lançamento. Então, não vai ser uma coisa tão prévia, né? Vai ser uma coisa, a partir do lançamento, a gente continuar falando. O próprio Outerage vai estar sempre presente em ações da Galápagos. Então, no próximo Spoiler Fest, vai ter Outerage de alguma forma. Assim como vai ter o Unlimited. Aham. No DOF, que nem a gente teve, a gente colocou o Outerage ali no meio pra galera conhecer. Por aí vai. Sim. E como que vai ser, ó, o Moisés perguntou, como que vai ser a frequência de lançamento, pelo menos agora no início, né, do Outerage? São puxando de cabeça, mas a gente tem três lançamentos por ano, mais ou menos. O próximo lançamento é entre janeiro e fevereiro. Então, tem um espacinho um pouco maior nesse primeiro. E quase que aqui no Brasil vai ser um lançamento de Unlimited, passa um mês, um, dois meses, e um lançamento de Outerage. Aham. Vai ter uma dinâmica meio assim, né? Então, a cada dois meses vai ter um lançamento do TCG da Galápagos. O Outerage incluso aí no meio da brincadeira. Aham. Ó, a galera tá perguntando, o Corvac aqui mandou. Não sei se você pode falar, obviamente, mas como é que vai funcionar a distribuição no Brasil? Como é que tá isso de produto na loja? Já tem um número aí, mais ou menos, de quantas lojas já estão com o produto ou vão receber o produto? Não tem um número fechado ainda de lojas, mas está completamente diferente do Unlimited. A gente conseguiu se preparar melhor mundialmente. Quando eu falo, não é só a Galápagos que tá se preparando pro TCG, né? São todos os países do mundo. Aham. E tá todo mundo mais bem preparado pra receber o Outerage. Então, nesse momento, se uma loja não tem o Outerage pro lançamento, é porque ela escolheu não ter. Não temos a mesma limitação que a gente teve no Unlimited. Puts, não tem produto pra atender bem tantas lojas. Então, vamos ficar aqui primeiro e vamos expandindo. O Outerage já tá bem mais aberto que isso. Ou seja, se não tiver Outerage na sua lojinha, reclama com o seu lojista, né? Dá pra reclamar. Cara, olha, eu tô muito animado. Inclusive, cara, eu experimentei o Outerage lá na plataforma digital, né? Que eu acho que é muito bom porque, então, quem quiser testar também consegue antes de jogar o jogo físico, testar, ver se gosta. Cara, é uma jogabilidade diferente dos card games que eu tenho jogado. Então, o Star Wars já trouxe isso pra mim, né? Eu senti que ele tem uma jogabilidade bem diferente do que eu tava acostumado e me fez apaixonar por causa da franquia. E eu vou ser muito honesto com você. Eu estava com o pé atrás, com o Outerage. Eu não queria gostar de Outerage porque é mais um card game na minha vida. A negação é sempre o primeiro sintoma, né? Mas, olha, na primeira gameplay que eu sentei, peguei e joguei, eu já achei maravilhosa. Você vai pegando paixão, né? Sim. É muito lindo, né? E uma coisa que eu tive de experiência até na Gen Con mesmo foi, ao sentar realmente montando o seu deck, você sente a mecânica diferente agindo, né? E você sente porque você perdeu de um jeito diferente do que você sente porque perdeu no card game normal. Boa. É isso. Então, assim, eu tô torcendo muito pro que o Outerage faça sucesso, né? Como um apaixonado por card game. Eu também, eu também. Como um produtor de conteúdo de card game, tô torcendo muito. E espero mais novidades aí sobre esse jogo, beleza? É isso. Muito obrigado, Adê. Obrigado. Tamo junto. Sucesso aí no lançamento de Outerage. E, ó, dúvidas? Deixa nos comentários. Quem sabe a gente traz um segundo vídeo aí conversando com a Adê ou com alguma pessoa aí da Galápagos pra ajudar a gente também, né? Pergunta tudo, pergunta tudo. É isso. Obrigadão, cara. Valeu. Tchau. Tchau.